Representantes do Comitê em Defesa da Saúde Pública do Estado reivindicam a apreciação imediata na Assembleia Legislativa do Projeto de Lei de Iniciativa Popular que propõe o fim das organizações sociais em todo o Estado. Esta é mais uma das muitas ações que já foram feitas desde outubro do ano passado no intuito de chamar a atenção do poder público para o Projeto de Lei de Iniciativa Popular que conta com a assinatura de mais de 36 mil pessoas insatisfeitas com o trabalho das organizações sociais de saúde em todo o Estado. O projeto tramita na Assembleia desde dezembro do ano passado e está previsto para ser apreciado e votado na tarde de hoje a partir das 5 horas. Para o Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde, os serviços da OS apresentam cada vez mais problemas. Prova está aí que é o medicamento de alto custo, onde a população tem acompanhado, foi uma perda irreparável para os usuários que precisavam desses medicamentos e foi uma falha também muito grande das organizações sociais. E isso a gente tem avisado o gestor, tem avisado o governo através do comitê também, enquanto sindicato também, entendeu que realmente a falta de planejamento faz com que os usuários sofram esses transtornos. Os representantes do Comitê em Defesa da Saúde Pública acreditam que os deputados, como representantes do povo, devem apoiar o projeto de lei e assim aprovar o pedido pelo fim das OSs, com a extinção de outros dois dispositivos vigentes. A população votou nos deputados das suas respectivas regiões, das quais a maioria delas estão com organizações sociais nos nossos hospitais regionais e esperemos que os deputados se sensibilizem, entendeu, e façam com que essa lei de iniciativa popular seja aprovada o mais rápido possível para que a população não sofra ainda mais e o nosso dinheiro, o dinheiro público, que é dos impostos dos nossos cidadãos matogrossenses, não seja jogado no ralo. Para o governo do Estado, independente do parecer dos parlamentares, a decisão sobre o destino das OSs é meramente administrativa. É um ato de governo, então o que pode se pedir é essa solicitação como uma referência daquela casa, mas é um ato de governo, do executivo. Obrigado.